Salve, 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 rapaziada. E seguinte, eu quero começar esse vídeo fazendo um relato muito pessoal, mas vai ser curtinho, tá? Vai ser curtinho, não vai ser um relato pessoal muito grande, não. Mas eu queria dizer pra vocês que eu tô onde eu sempre quis estar. Trabalhando com o que eu gosto, que é futebol, trabalhando da forma que eu gosto, trabalhando com a paixão que eu adquiri, tendo um público que nem sei se um dia eu imaginava que eu teria esse público. Então, assim, eu tô muito feliz. Só que durante boa parte desse último período, desse meu sonho, querendo ou não, mas da última parte desse período, eu tava, não é infeliz, mas tava me incomodando a falta de conteúdo desse time do Atlético. Não era tão gratificante falar sobre o Atlético, mas parece que a moada virou. Da mesma forma que os jogadores se sentiam incomodados, que o torcedor se sentia incomodado, eu também me sentia incomodado. Envia um Atlético fazendo jogos muito pobres. Jogos onde você não via conteúdo. Os jogadores não se encontravam, não se conectavam. Hoje, contra o Alianza Lima, ficou muito claro como o Atlético tem potência pra ser um dos melhores times da América e os gols todos foram traçados por várias conexões absurdas, jogo coletivo forte, um jogador potencializando o outro. E a gente não via isso até pouco tempo. Não foi uma opção da diretoria que fez esse período de terror sumir do Clube Atlético Paranaense. Foi o destino. Só que no futebol eu acredito muito em destino. Eu acredito muito nos deuses do futebol. E de algum lugar, se Cupira tá olhando pra gente e tá falando É, rapaziada, agora vocês podem seguir livres pelo sonho de vocês. Rapaziada, não, né? Piazada. Vocês podem seguir livres pelo sonho de vocês. Porque existia um obstáculo. E esse obstáculo era o escolarismo. E esse obstáculo era Filipão e Paulo Tur. Então lá de cima, se Cupira nos ajudou. O acaso nos ajudou. As questões problemáticas do Atlético Mineiro nos ajudaram. E óbvio, muito dessa classificação também tem mérito da última comissão técnica. Eu não quero ser injusto com ninguém. Mas o Atlético faz seu principal jogo na Libertadores. Domina mais um adversário. Cria novamente pra fazer uma goleada histórica. Não faz, mas faz um placar bem mais largo do que foi o jogo contra o Corinthians. Os jogadores saem felizes. O torcedor sai feliz. Eu saio feliz. E a gente agora tem uma sequência de temporada extremamente decisiva. Confronto contra a Palmeiras importantíssimo pelo brasileiro. Semana que vem já tem Flamengo pela Copa do Brasil. E o astral no Clube Atlético Paranaense era outro. Se em algum momento eu senti receio de enfrentar esse Flamengo, a coragem que o Wesley e que esse time conseguiu trazer de volta ao Atlético faz eu estar até animado pra enfrentar contra o Flamengo. A gente pode perder, a gente pode ganhar. Como a gente pode perder e ganhar do Palmeiras, como a gente podia perder e ganhar do Alianza. Mas só de saber que o time não vai estar lá atrás, se defendendo, fazendo aquele futebol que acho que nem dá pra ser chamado de futebol. Um dos vídeos que eu mais me arrependo aqui foi ter defendido o Filipão quando falaram que ele era inimigo do futebol. Porque o Rodrigo Matos estava certo. Eu achei que era um ataque ao Atlético, mas não. Era um ataque a um cara que fez muito mal ao Atlético. E agora o Atlético mostra que precisava de muito pouco pra se reerguer na temporada. Se reerguer em relação à cultura de futebol. Se reerguer em relação a vários fatores. O Atlético cresce, o Atlético joga a bola, o Atlético se classifica em primeiro depois de 22 anos, podemos dizer assim. A última classificação em primeiro tinha sido a primeira participação do Atlético na Libertadores lá em 2000. E agora o Atlético tem mais sete jogos, se eu não me engano, pra conquistar o seu grande sonho, pra conquistar a glória eterna. Pra mim já é uma contagem regressiva. Eu sonho, 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 com toda a certeza do mundo, sabendo que é um sonho real, que o Atlético vai estar na final do Maracanã. Se vai estar ou se não vai estar, deixa o tempo me contar. Mas enquanto for permitido eu vou continuar sonhando. E eu tenho certeza que vocês vêm junto comigo. Eu vou lembrar que essa casa de aposta aqui, KTO, No The Odds, é a melhor casa de apostas do Brasil. Ela tá com a gente e mais um jogo que eu encho o bolso de vocês de dinheiro. Porque eu falei que o Atlético ia fazer gol e não ia tomar gol, a Odds tava 1,90. Falei que o Atlético ia ganhar o jogo, a Odds tava 1,30 e pouco. Cara, eu não tô errando nada. Quem quer fazer um dinheirinho, segue as minhas dicas nos vídeos de dia de jogo. Porque eu tô gravando muita, muita, muita coisa. Beleza, rapaziada? Seguinte, vamos agora falar sobre o jogo, porque a gente já fez essa introdução. Agora vamos falar sobre o jogo. E foi um jogo muito bom do Atlético, mas um jogo muito bom dessa era Wesley Carvalho. E teve um detalhe interessante nesse jogo, que assim como contra o São Paulo, a gente abriu o placar cedo, né? A gente abriu o placar cedo. Aos sete minutos a gente já tinha feito gol. Uma construção muito bonita de Christian, Vitor Roque, Eric. E a gente já chegou ao gol adversário. Em um momento que o Alianza tentava até subir um pouco a linha, marcar um pouco de pressão. O Atlético não ficava tanto com a bola. Mas o gol logo no início, eu acho que condiciona muito a partida a favor do Atlético. E é um grande mérito pra um time que mal conseguia sair na frente dos adversários. começar a ter essa rotina. Três jogos de Wesley, três jogos saindo na frente. Então, acho que esse gol foi muito importante pro Atlético ter mais calma. Não se desesperar quando o Alianza tentava ter posses mais longas. E o Alianza tentou. No primeiro tempo, o Alianza teve mais posse de bola. Eu acho que até pensando numa possível classificação pra Copa Sul-Americana. Mas o Atlético se defendia bem. Se deu basicamente nenhuma chance no jogo inteiro. Mas no primeiro tempo, não cedeu. Os três zagueiros, mais uma vez, se comportando muito bem. Eric Fernandinho fazendo uma partidaça na frente da Zaga. Eric voltava pra proteger essa entrada da área. Acho que a gente sofreu um pouquinho ali em algumas questões com o Kelvin, Pedro Henrique. Mas também foi consertado logo depois. O Cristian também voltava pra proteger aquele lado esquerdo. O Atlético tentava sair com velocidade. Mas mesmo assim, o jogo terminou um pouco mais equilibrado do que no segundo tempo, na primeira etapa. Queria chamar a atenção do Vitor Bueno. Vitor Bueno, pra mim, foi o grande destaque do Atlético no primeiro tempo. Além do gol bater uma falta perigosa. Fez o Atlético criar outras oportunidades. Principalmente ali com o Canóbio. Botou o Canóbio na cara do gol. Cobrou um escanteio que o Pedro Henrique quase fez um gol. Porque assim, a gente tá falando que foi mais equilibrado. Mas o Alianza não teve nenhuma chance. O Atlético teve pelo menos umas cinco. E tá virando rotina o Atlético construir placares de maneira significativa. E mesmo assim, não fazer todas as oportunidades que ele cria. Porque se ele fizesse, seria uma goleada contra o Corinthians. Se ele fizesse, seria uma goleada contra o Alianza. O Atlético hoje é um time ofensivo extremamente produtivo. O Atlético produz todo o jogo pra criar goleadas. Isso é muito legal de perceber. E no segundo tempo, não demorou também pra gente começar a ver as chances aparecerem, não. Logo no comecinho, o Eric bota o Vitor Roque na cara do gol. Que tenta deblar o goleiro. A gente teve outra chance que o Vitor Bueno também, se eu não me engano, bota o Canobi em condição de finalizar. O Canobi chuta pela rede no lado de fora. O Alianza continuava tentando ter a bola. E o Atlético agora com uma proposta mais reativa, com bons escapos. Vitor Bueno continuava fazendo um bom jogo, sendo essa peça central. O Canobi enfileirou menos com o Vitor Bueno. Procurou menos jogar com o Christian nesse jogo. Pra virar mais um atacante de entrada na área de aproximação ao Vitor Roque. Então dá pra dizer que a gente teve uma dupla de ataque nesse jogo. Roque já perdeu um. Mas é aquela velha história, né? O Roque não perde mais de um, não, velho. Christian faz uma jogadaça. Coroando a partida do Christian. Ah, mas o Christian se encontrou como lateral. Ou como ala, independente de como você quiser chamar. O Christian sempre foi esse cara muito foda, velho. É que ele era sub-aproveitado. Que o Atlético não buscava jogar futebol. Então isso acaba, isso acabava atrapalhando o Christian de alguma maneira. Em um time que quer jogar futebol, quer ser ofensivo, quer ser agressivo. O Christian vai crescer, o Christian vai se destacar e vai ser um dos nossos principais jogadores. Sustenta a bola, progride. Bota o Roque em profundidade. Roque, como eu falei, não vai perder dois vezes. 2x0 o Atlético. Cenário de mais tranquilidade. Naquele momento, parecia que ia ser igual ao Corinthians. O Atlético ficar enrolando naquele 1x0. E coroando uma boa partida, né? Coroando uma boa partida. Uma boa partida do Eric, uma boa partida do Roque, uma boa partida do Vitor Bueno. Que já tinha saído na hora que sai o segundo gol. Pra entrada do Teranjo, do Alex Santana ali. E o Atlético, ali, começa a te misturar. O Aliança também começa a resistir menos. O Atlético começa a ter posses mais longas, aí sim. Pra matar jogo, pra deixar o jogo seguir. O Aliança não levava perigo nenhum. Sempre quando tentava avançar o Atlético, cortava os perigos do Aliança. E logo depois o Eric faz uma jogadaça. Abre pro Kelvin. Kelvin cruza, Vitor Roque faz o terceiro. E eu quero chamar atenção mais uma vez. A gente falou em lances decisivos. De Eric, de Christian, de Vitor Roque, de Kelvin. Os jovens são muito importantes pra esse Atlético. Esse Atlético tem um lado jovem. Esse Atlético tem um lado de um time que tem o DNA do Atlético. Que eu acho que é muito legal da gente valorizar. É muito legal da gente contar, sim. Porque essa classificação passa muito por esses jovens. O Atlético chega aos 13 pontos. Uma das principais campanhas nessa primeira fase de Libertadores. Mas esse jogo era muito mais importante pra outras questões de afirmação, de ideias. De concepção da maneira como o Atlético quer jogar. Depois de muito tempo eu acho que a gente sabe a maneira como o Atlético quer jogar. Depois de muito tempo a gente entende a ideia que existe dentro do jogo do Atlético. E eu tô amarradão com essa ideia. Eu acho que o torcedor do Atlético tá muito mais feliz. O torcedor do Atlético que provavelmente foi na arena vai ver esse vídeo e vai comentar entusiasmado. Os jogadores estão mais felizes. A comissão técnica trabalha mais feliz. A própria Petralha deve estar mais feliz. Hoje o clima no Atlético é outro. Se antes era um clima pesado, duro, hoje o clima no Atlético é outro. Hoje é o clima de um time que joga bola. E o que acontece dentro de campo é refletido fora de campo. E o que acontece fora de campo é refletido dentro de campo. Então assim, o Wesley conseguiu trazer algo que esse time já não tinha mais. Que esse clube já não tinha mais. Sabe o que o Wesley conseguiu trazer de volta pro Atlético? Paz. E essa paz ela veio com um jogo agressivo, com um jogo ofensivo, com gols. Mais um jogo que o Atlético não toma gol, então com uma segurança defensiva maior. Quando eu digo que nunca foi sorte, sempre foi o Wesley Carvalho. É porque teve o seu grau de sorte. Teve o seu grau de sorte. Se não fosse a comissão aceitar a proposta do Galo, o Wesley ainda seria um interino. Mas também é o Wesley Carvalho. E toda essa visão dele de ver futebol. Que não é inovadora. Mas é agressiva, é corajosa. E só mostra como o Atlético sempre deveria ter se comportado. Vou pedir pra você deixar o like. E vou pedir pra você deixar o seu top 5 também. Hoje tá difícil de fazer o top 5. Muita gente jogou bem. Muita gente fez uma partidaça. E eu vou começar em quinto no Pedro Henrique. Desde que o Wesley chegou, eu acho que o Pedro Henrique é um dos jogadores que vem jogando melhor, cara. Eu sei que o torcedor do Atlético ainda tem uma implicância com o Pedro Henrique. É óbvio. Participou de um dos lances mais trágicos da história do Clube Atlético Paranaense. Mas acho que vem jogando muito bem. Muito seguro. Um cara muito responsável ali por uma melhora defensiva. Muito rápido. Protege bem aquele setor. Ganha muitas disputas. Eu tô... Vem jogando bem na saída de bola. Eu tô começando a ficar bem convencido que o Pedro Henrique é uma peça muito importante. Em quarto, um Leão no meio campo. Leão participou do primeiro e do terceiro gol. Ou seja, participou de dois gols. Foi muito importante na hora de ganhar divididas. Botou o Vitor Roque na cara do gol. Botou o Canóbio na cara do gol. Talvez merecia ficar até... Eu vou botar esse cara em terceiro, tá? Que é o Eric. Em quarto, eu vou botar o Vitor Bueno. Jogou muita bola. Muita, muita, muita bola. Fez o gol. Bateu uma falta perigosa. Criou chance pra Canóbio. Criou chance pra Pedro Henrique. Então, assim, acho que o Vitor Bueno merece, tá? Mas o Eric foi melhor que o Vitor Bueno. Então, Pedro Henrique em quinto. Vitor Bueno em quarto. Eric em terceiro. Em segundo, o cara que fez dois gols. Vitor Roque. Impressionante. Perdeu os golzinhos. Poderia ter ido melhor. A gente poderia estar falando do primeiro hat-trick de Vitor Roque. É a camisa do Atlético. E pra terminar, Christian. O que o Christian tá jogando de bola é uma verdadeira sacanagem, cara. O que o Christian está jogando de bola é uma verdadeira sacanagem. É o mais assertivo. É o mais criativo. É agressivo. Defende bem. Eu já não sei mais como definir o Christian, cara. É um todo meio campista. Participa de todas as fases do meio campo. É um todo campista, né? Todo meio campista que se fala. Um todo campista. É versátil pra jogar pelo lado. Mas quando joga pelo lado, vem pra dentro pra gerar superioridade numérica. Muito inteligente nos movimentos. Melhora quem joga perto dele. Dessa vez, interagiu muito bem com o Vitor Bueno. Interagiu bem com o Eric. Interagiu bem com o Vitor Roque. Então, assim, sou fã. Vem jogando muito. E hoje vai ter vídeo especial sobre esse garoto. Tá merecendo demais, 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 demais. Valeu, rapaziada. Tamo junto, é nóis.